Olá, a Santa Casa de Ouro Preto recebeu na semana passada uma verba no valor de R$ 2.274.275 da Samarco depois de uma negociação entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça Federal do Trabalho. Uma das finalidades desse recurso vai ser ampliar a UTI do hospital que vai receber pacientes com a Covid-19. A pedido da nossa equipe, o provedor da Santa Casa, Marcelo Oliveira, detalhou como vai ser aplicado esse dinheiro. Confira. O destino desses recursos era uma criação de 25 novos leitos de atendimento de pacientes com essa nova coronavírus que está assolando o mundo inteiro. Serão 10 leitos de UTI e 15 leitos de leitos clínicos de isolamento. Todos para a micro-região dos inconfidentes, Ouro Preto, Mariana e Trabalhamento. O provedor da Santa Casa disse também que até o dia 15 de abril esses leitos vão estar disponíveis no hospital para atender pacientes com suspeita da Covid-19. A grande dificuldade é a aquisição dos equipamentos, porque no mundo inteiro está todo mundo correndo atrás dos equipamentos. Então, a grande dificuldade está sendo a aquisição desses equipamentos. Porém, no dia 27 mesmo, nós já disponibilizamos 15 leitos isolados, que seriam para tratamento de pessoas com sintomas mais graves. Então, inclusive, já temos 4 pessoas internadas. Agora, os 10 leitos de UTI, nós vamos precisar de um pouco mais de tempo, porque os equipamentos estão para chegar. Acreditamos que até do dia 9 ao dia 15 a gente consiga disponibilizar esses 10 leitos. Marcelo falou ainda sobre os ventiladores mecânicos que a Santa Casa possui hoje. Hoje a Santa Casa possui 9 ventiladores pulmão amados. Desses, 3 estão em manutenção. E nós também perguntamos ao provedor da Santa Casa se o hospital está preparado para receber pacientes graves com suspeita da Covid-19. Veja o que ele disse. Hoje a gente consegue disponibilizar 16 leitos. 15 que nós abrimos agora e 1 que nós já tínhamos. Mas é pacientes de complicação moderada. Se complicar nem eu tiver que intubar, a gente só tem 1 leito na nossa atual UTI. Estamos realmente correndo atrás para montar mais essa segunda outra UTI com mais 10 leitos, dos quais os 10 vão ser destinados à intubação desse paciente que virá, que ficar sério, que ficar em estado grave. Marcelo falou ainda sobre os 12 respiradores que a Santa Casa recebeu essa semana do governo do Estado. O material havia sido solicitado desde 2007. É triste saber que precisava de uma coisa tão séria que acontecia para que um convênio de 2007 fosse respeitado e os respiradores hoje chegassem ao nosso hospital. Estamos esperando junto com os respiradores uma intenção do fabricante para que ele veja se eles estão realmente funcionando, se está tudo em ordem, para que ele realmente imediatamente comece a trabalhar. E a mineradora Vibe disponibilizou 5 contêineres com ar-condicionado para a Santa Casa de Ouro Preto. Eles vão ser utilizados como apoio na demanda de atendimento da Covid-19 e vão ficar disponíveis para uso por 4 semanas. Dois deles vão ser utilizados como consultório, dois como local de descanso para a equipe médica e um para apoio aos outros funcionários do hospital. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.